Música 25 de agosto, a UFSM celebra 25 anos de integração com a UGM, a Associação de Universidades Grupo Montevidéu, que reúne 31 universidades públicas de 6 países da América do Sul. Nós entendemos que podíamos pensar numa organização interuniversitária através da qual oferecêssemos oportunidade para estudantes e professores transacionar conhecimentos através da fronteira. E assim foi. Há 25 anos eu fui a Montevidéu propor ao reitor da Universidade de Montevidéu, Universidade da República, propor essa instituição, a criação dessa instituição. Esse evento proporcionou que hoje nós tenhamos mais de 15, 20 universidades vinculadas à UGM em vários países da América do Sul, com uma tendência de expansão que proporciona cooperações no campo técnico-científico e intercâmbio de estudantes e professores, numa circulação, num movimento de ir e vir permanente dentre os países participantes da UGM. Esse é um processo que deve certamente prosperar, principalmente na expectativa de unidade das ações e dos esforços na área da educação dos países da América Latina. A UGM estimula a cooperação científica, tecnológica, educativa e cultural latino-americana. Ela proporciona para alunos e servidores a experiência de intercâmbio. Na universidade, o setor de relações internacionais é representado pela SAI, Secretaria de Apoio Internacional. Nós temos e gerenciamos o convênio da UGM aqui na universidade, o qual proporciona para os alunos, para alunos de graduação e pós-graduação, assim como professores e técnicos, gestores administrativos, a participação em atividades em universidades no exterior. Para se participar dessas atividades através de mobilidade, então o professor, aluno da UFSM vai para uma outra universidade no exterior, basta observar os editais que nós lançamos através da Secretaria todos os anos e se inscrever. É feita uma seleção e nas diferentes modalidades, por exemplo, o aluno de graduação, nós enviamos um aluno da UFSM para a Universidade e a Universidade do Exterior envia um aluno para Santa Maria. Sou de Buenos Aires, estou fazendo lá na Universidade de Buenos Aires a carreira de Ciências Políticas e aqui estou estudando relações internacionais. A verdade é que até agora é uma experiência muito boa. Hace três semanas que estou aqui em Santa Maria, a cidade me encanta, a universidade é hermosa, enorme. E a verdade é que a experiência é muito boa porque os professores são muito dispostos a ajudar, também meus colegas, é muito lindo, estou muito contente. O dia foi marcado por diversas atividades comemorativas, entre elas uma exposição itinerante, o UFSM e a UGM, 25 anos de parceria, e uma oficina de música no Hall da Reitoria. Depois do acta fundacional e durante 25 anos, a Universidade Federal de Santa Maria trabalhou intensamente, desde o acadêmico e desde o institucional, para sostener a UGM. Porque pouco valdria que o hubiera fundado se depois não hubiera posto parte de seu coração e seu trabalho em este empreendimento. Santa Maria acompanha desde o Brasil este crescimento das universidades, que é o crescimento da educação superior da região, mas que é, sobre todo, a aposta a um melhor futuro para nossos países. E de isso se trata. Desenvolvimento científicamente, ter conhecimento autônomo e autóctono, é parte das perspectivas de desenvolvimento que nossos países terão, e, por tanto, do bem-estar de nossos povos. Os convidados também plantaram árvores nativas no Bosque das Nações e participaram de uma reunião com representantes de núcleos e comitês da UFSM. Os convidados também e, por tanto, do bem-estar de núcleos e comitês da UFSM. Obrigado.